Cuidas das mães aflitas Que têm os filhos na guerra És o anjo da guarda Que os traz de volta à terra Tiras o mau pensamento E as dores constantes Olhas por mim a todo momento Santinha dos imigrantes Minha protetora Nos momentos de dor Comigo a todo momento E com o teu esplendor Alivias meu tormento Senhora do livramento Alivias meu tormento Senhora do livramento Com um aroma especial Teu ladro cheio de importância Arrepia a pele é normal Pois traz memórias de infância As tuas procissões São um momento profundo Pelas suas devoções Vem gente de todo o mundo Minha protetora Nos momentos de dor Nos momentos de dor Comigo a todo momento E com o teu esplendor E com o teu esplendor Teveirinhos Que tanto fazem a pé Chegam ao teu santuário Num grande momento de fé E cantão bem alto Nossa voz te aclama Senhora do livramento Senhora do livramento Teu povo te ama Minha protetora Nos momentos de dor Comigo a todo momento E com o teu esplendor Alivias meu tormento Senhora do livramento Alivias meu tormento Senhora do livramento